Música 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 Meu pai abençoou Ele diz, vai por ali Passa logo o que ele manda É Deus todo poderoso E sensível que ele manda Você é lá no céu Vai, oh Vai iluminar meu caminho Que meu pai abençoou Ela me deu bom caminho Mas não pode eu voltar Ele nunca gostou de mim Mas não pode eu esperar Tu é lá no céu Vai, oh Vai iluminar meus caminhos Que meu pai abençoou Tu é lá no céu Vai, oh Vai iluminar meus caminhos Que meu pai abençoou Tu é lá no céu Vai, oh Vai iluminar meus caminhos Que meu pai abençoou Com os momentos da alegria Que meu pai abençoou Tu é lá no céu Vai, oh Vai, oh Vai, oh Vai iluminar meus caminhos Que meu pai abençoou Tu é lá no céu Vai, oh Vai, oh